Oi gente, oi lindonas, oi família, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, estou aqui iniciando mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, gostam muito, que é um vídeo de organização de limpeza pesada na casa, tá? Quase que uma faxinha, acredito, porque eu vou fazer limpar toda a casa, tá? Tá tudo precisando, hoje eu não fui trabalhar, fiquei em casa já para fazer isso mesmo, espero que vocês gostem do vídeo, já estou... Eu já tinha convido a se inscrever no canal se você gosta de vídeos assim, de organização, de rotina, de limpeza, dia a dia, vida real aqui mesmo, tá? Mostrando para vocês, se inscreve, ativa o sininho, deixa aí o teu like que é muito importante e ajuda muito na divulgação do nosso vídeo, do nosso canal, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe você, sua família, seu lar, sua vida, tá? Que Deus cubra vocês de bênçãos, então se bora comigo para mais um vídeo, gente, vamos virar aqui a câmera e mostrar para vocês, tá? Como é que está a casa, bora lá! Gente, já tem uma vassoura por ali, porque eu vou começar aqui pelo quarto, abri aqui essa janela, vou tirar a roupa de cama, vou varrer, tá bem suzinha aqui o quarto, olha só, a aula começou a varrer, mas eu falei, não varre não, porque eu vou varrer e passar um pano, e a gente varre, a gente varre bem varrido, né? Tá precisando mesmo, fazem dois dias que eu não varro a casa, não organizo, tá? Por isso que tá bem bagunçado o piso, bem sujo, bem poeirado também as coisas, eu vou ter que limpar, tirar pó, trocar roupa de cama, bater o sofá, limpar a raque, limpar tudo, tá? Vou fazer cômodo por cômodo, eu vou limpando, varrendo e organizando, passando logo um pano, tá bom? Aqui, ó, nesse baldo já tem água, tem ajax, tem aquele ajax de limão, aquele verdinho, e álcool, tá? Coloquei um pouquinho de álcool também, então essa vai ser a misturinha que eu vou passar no piso. A sala tá assim, ó, bem bagunçado, gente, obrigada demais, tá? Pelas dicas que vocês estão me dando, vocês querem que eu organize, vocês querem que eu decore, faça uma coisa, um cantinho aqui, nesse lugar, né? Outro ali, gente, eu vou com calma, tá? Vou com calma, porque, né, dinheiro não tá fácil, né? Minha vontade de deixar a casa toda bem já decorada, bem organizada, mas eu vou aos pouquinhos, tá bom, meninas? Tudo que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês, tá? Olha só a sala como é que tá, o chão tá bem sujo, eu coloquei um hino já ali, né, pra tocar, pra cantar. A varanda eu não vou lavar agora, porque se eu for lavar varanda, vai me atrapalhar muito aqui na casa. É, deixa eu vir pra cá, vou mostrar pra vocês. Quarto aqui de água, também vou trocar a roupa de cama, o banheiro já lavei, a cozinha tá assim, ó, bem bagunçadinha, tem que passar uns tramóveis aqui também, o fogão tem um almocinho já cozinha, já fez um arrozinho, uma coisinha assim, mas é isso, por aqui, tá? Bora lá, começar a organização, já são 10 horas e rapidinho as horas passam. Já já eu mostro o banheiro pra vocês, tá? Aqui a Ávila tá lá no banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, por aqui já temos quarto limpo organizado, como é bom, né? Cheirosinho. Tô fazendo assim, ó, passando o pano, né, com o rodo, bem úmido mesmo, pra tirar bem a poeira. Passo duas vezes, depois eu vou com o seco. Olha só como tá ficando bem limpinho, tá vendo? Não vou passar vinagre no reajunte, porque não é faxina no cômodo, né? Quando é naquele cômodo, é mais fácil. Mas como é na casa toda, depois eu vou ver um dia aí pra dar faxina em cada cômodo. E eu vou fazer aquela bem pesada mesmo pra limpar até os rejuntos, tá vendo? Tá precisando, ó. Tá sujinho. Mas ali, ó, onde ninguém pisa, embaixo da cama, tá mais claro. Mas é isso. Agora eu vou aqui pra sala. Quarto todo limpinho, cheiroso. Vou aqui pra sala. O lixinho que tava no quarto. Agora eu vou varrer aqui a sala, tirar pó, organizar o sofá e passar um pano também. Tirar pó ali das mesinhas. Bater o sofá, a poltrona. E bora lá, gente. Continuando aqui. Tchau, tchau. 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 jiboia, gente. Agora é bem maior, sabe? Encher a casa todinha assim com o pendente dela. É lindo, né? A jiboia. Aí aqui ficou assim. Tá só um passarinho aqui. Por quê? Porque Miquel quebrou o outro sem querer bater. Eu fui virar pra tirar a mesinha de um lugar pro outro e não tirou os passarinhos. Sabe como é homem, né, gente? Não presta atenção em nada. Então quebrou o passarinho. Mas quando eu for pro Recife, aí eu vou levar lá não, vou comprar outro desse, que lá eu vi do mesminho. Eu vou comprar outro pra fazer a pareia, porque só ficou ele solteiro. Aí aqui eu deixei assim o sofá. Coloquei essas almofadinhas, teria aquelas outras duas que tava. E a ponta Natalita vou colocar uma planta ali e vou colocar uma outra ali, eu acho. Bora ver como é que vai ficar. Vou deixar esse cacto ali, ó. Isso aqui ficou bem legal. Deu mais verde, né, ali naquele canto. E eu coloquei essa espada, acho que é a espada lança. Acho que é lança de São Jorge o nome dela. Deixei ela aqui, tá? As meninas estão pedindo pra mim fazer um cantinho aqui, ó. Do lado da poltrona. Vou ver, dê dicas aqui de que cantinho eu posso fazer aqui, ó. Nesse espaço onde fica a poltrona. Ó, é bem largo, tá vendo? Acho que tem um metro. Um metro e um pouco. Um metro e mais de um metro tem. Um metro e dez, eu acho um metro e vinte. Não sei o que é que eu faço nesse cantinho que fica aqui, ó. Perto da poltrona. Agora eu vou lá pro quarto de Ávila organizar. Eu amei. Amei isso aqui. A lei tá minha vassoura. E o roto, tô tirando o lixinho, a areia. Agora eu vou pra aqui. Agora já tirou o lençol, já vou tirar o pó, já vou forrar, varrer e passar o pano. Então, gente, por aqui eu já dei uma limpadinha. Não mostrei pra vocês pra o vídeo não ficar muito longo. Mas já troquei aqui o lençol. Ó, já limpei. Tá bem limpinho o piso. E te mostrar pra vocês o banheiro. Por aqui, ó. O banheiro tá limpo. Lavei logo cedo, assim que cheguei da caminhada. Porque eu editei um vídeo e deixei subindo pra vocês, pro canal. Aí, enquanto ia subindo, eu disse, eu vou lavar aqui pra não me atrasar muito hoje. aí eu já troquei, ó, o joguinho, só não lavei as paredes. Já lavei o box, lavei o piso, e o vaso, pia, lixeirinha, essas coisinhas aqui, tá? E coloquei um paninho aqui pra tá pisando, pra não molhar por aqui tudo. E ficou assim, ó. Bem limpinho. Depois que o vídeo subiu, eu comecei a gravar pra vocês, porque eu tava sem espaço no celular pra gravar, lavando o banheiro, né? Teria que subir o outro pra ter espaço pra poder gravar e começar um outro vídeo. Agora, só falta aqui. Deixa eu abrir aqui pra entrar um vento, porque senão ninguém aguenta o calor. Tem que fechar. A bagunça tá ali, ó. De lençóide, tudo pra lavar. Aqui na cozinha vai ser rápido, gente. Só tirar a bagunça da mesa, passar um lustramóveis. O fogão não vou limpar, porque eu fiz almoço, todo o almoço tá ali ainda pra gente almoçar. Vou passar nenhum lustramóveis aqui porque ainda não precisa, ó. Tá sem pozinho, tá vendo? Tá limpo. Então, só na mesa mesmo, varrer e passar o pano aqui no piso. O que é a M. Que eu acho que trouxe. Ganhou. Lá no mercado. Deixa eu colocar ali atrás. Ó, tá vendo que tá bem sujinho por aqui, ó. Cheio de pegadas. Então, eu vou varrer, tirar o pozinho da mesa, se organizar. E é isso. Bora lá. Música Tchau. 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 Oi, gente. Acabei por aqui. A limpeza da cozinha. A Vila tá ali colocando os pratos na mesa porque já era do almoço. E olha só como ficou limpinho. Coisa boa, né, meninas? Por aqui, eu falei pra vocês, eu não limpei porque ainda não precisa. Mas na faxina da cozinha, eu vou limpar aqui que já tá tudo marcado de dedos de miga. É da gente mesmo que pega. Aí eu limpo também. Tiro por aqui por cima tem um pozinho, ó. mas aqui embaixo não tem. Mas é isso, gente. Casa limpa e organizada. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado, tenham limpado a casa de vocês também. Já deixa o like. Te convido a se inscrever aqui no canal. Ah, tá ativando o sininho das notificações pra você receber as notificações dos vídeos. Estou cansada. Mas se não te notificar, tem vídeo todos os dias às duas e meia da tarde, tá bom? Então fique todos com Deus. Nos abençoe. Tua vida, tua família, teu lar. E até amanhã, se Deus nos permitir. Beijo. Tchau. Tchau.